É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Sem te perder um dia Eu me parto, me defendo de você Mas depois eu me entrego Passo de uma coisa que eu não sou Mas depois eu me sucesso O dia que eu sou louco é você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Ligando as aparências Distoração das evidências Mas pra que viver aqui junto Se eu não posso me enganar Seu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentira Te dar o meu desejo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você dizer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pesa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade